Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao Superação. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Gui. A gente está aqui no Estúdio Superação para trazer uma notícia de hoje, 19 de maio de 2021. Aproveitando que eu estou de férias do trabalho e vou poder divulgar logo após eu ficar sabendo. E eu não sei você, mas eu estava muito afim de jogar o Delesso Faz Parte 2. Esse que foi um jogo recordista de prêmios. Campeão do GOT de 2020. Mais de 300 prêmios. Um jogo que dispensa comentários, tecnicamente falando. História completíssima. Recomendo se você não jogou. Fiz série completa aqui. E eu estava aguardando essa atualização para o Playstation 5. É uma atualização gratuita que saiu hoje, galera, no update 1.08. Essa atualização também chegou para o Playstation 4, mas na realidade o objetivo dela é liberar os 60 quadros por segundo. E eu já estou baixando o meu aqui, porque eu estou querendo logo testar para ver como é que vai estar essa fluidez. Porque jogar esse jogo a 30 fps já foi muito bacana. Ainda mais jogar isso a 60 fps. Vai ser incrível. E eu vou jogar de novo, até porque ainda faltam alguns troféus. Tem coisas que eu não fiz no jogo. Vou aproveitar para fazer com essa novidade que veio com a atualização. E eu espero que esteja show de bola. Eu não duvido. Porque, afinal de contas, demorou um pouco para a Night Dog entregar isso. E se ela já entregou agora, galera, é porque o negócio deve estar redondo. Então está aí a notícia de última hora que eu já compartilho aqui no Superação. Agradecendo, como sempre, a todo mundo aí que vem curtindo, comentando e compartilhando. Esse é um canal que, além de notícias, trago os dicas e gameplays. Acabei de fazer uma série completa, inclusive, do Resident Evil 8 Village, que está show de bola. Então fica aí a sugestão para vocês conferirem essas e outras playlists aqui no canal. No mais, como sempre, eu deixo aquele meu desejo de saúde e paz para todo mundo. Um forte abraço e até o próximo vídeo, galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho